E aí família, tudo verde? Verde né? Vencemos, mas foi um jogo de um tempo só né? Segundo o tempo aqui, quem não deu uma cochilada hoje que atire a primeira pedra. Inclusive, a gente vai fazer análise desse jogo, mas complete a frase. Se o Lucas Lima é jogador de futebol, eu sou astronauta, tá? Eu quero saber de você aí. Se o Lucas Lima é jogador de futebol, o que você é? Amigo, calma aí que a gente já fala dele. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também, que é muito importante essas etapas, assim você ajuda aqui o canal a crescer. O vídeo a ser recomendado e eu estar aqui diariamente com vocês. Então vamos lá, vamos fazer um pós-jogo. A parte boa disso tudo é que o tabu se encerrou né? Hoje não vai ter piadinha de porcos tristes não, vencemos. Eu falo sempre pra vocês que não podemos desmerecer vitória, principalmente fora de casa. Mas precisamos fazer análise aqui de alguns erros que não pode acontecer, porque o caminho não é fácil, principalmente da Libertadores. E a gente já analisa o jogo de hoje pensando lá na frente, pensando no brasileiro, pensando ali no individual de cada jogador. Então tem algumas preocupações. Mas a piadinha se encerra, pelo menos nesse feriado, né? Não vai ter nenhuma gracinha, porque o Palmeiras venceu. Diferente do Corinthians, diferente do São Paulo, o Palmeiras venceu. Lógico, tem o jogo de volta, 1x0 é muito pouco, né? Mas, 1x0 é muito pouco, mas é um resultado favorável, um resultado positivo. E temos que levar isso em consideração. Então vamos lá, vamos analisar essa partida aí, gente. Pra quem perguntou por que que o Danilo... Porque até então na escalação, né, era pra entrar o Danilo, mas depois entrou o Felipe Melo. O Danilo parece que sentiu a coxa esquerda, tá? E por isso o Felipe Melo entrou no lugar dele como titular. Teve logo no comecinho aí, uma cabeçada do William na trave, que assustou já, né? Logo ali. Teve também o Vitor Luiz, que chutou em cima do goleiro. Na verdade, eu acho que o goleiro foi mais eficaz do que o próprio chute do Vitor Luiz, né? Ele salvou ali. É um chute a queimar roupa, que a gente costuma dizer. Então, méritos ao goleiro deles, né? Dele, é, deles. Que salvou aí, e que o Vitor Luiz não conseguiu abrir o placar. E teve o gol do William, né? No qual o Rony chutou, o goleiro espalmou, sobrou no pé do William e o William fez o gol. Teve também, a gente fala de 1x0 hoje, mas era pra ter sido dois gols, né? Se tivesse o bendito do VAR hoje, o Palmeiras não teria sido prejudicado. Foi prejudicado. E naquele lance que o William foi buscar a bola lá na linha de fundo, a bola tava saindo. Segundo o bandeirinha que tava lá na PQP, disse que a bola saiu. Só que é engraçado que na hora que você revê, né, o lance e tal, o povo tirou print, eu tava vendo nas redes sociais, tem um monte de jogador na frente do bandeirinha. Ele tá do outro lado, então eu não consigo entender como ele enxergou aquela bola ali que saiu, né? A não ser que ele tinha um, sei lá, uma visão ali que eu desconheço. E aí, ele deu, né, que a bola saiu. Enfim, o gol do Patrick de Paula foi anulado. Mas foi um gol legítimo. A gente fala que o Palmeiras fez um segundo tempo ruim, péssimo, tal, né? Foi realmente um segundo tempo pra cochilar. Mas é um gol legítimo do Palmeiras. E era o Palmeiras ter saído com resultado de 2x0. Às vezes a gente não joga tão bem, mas a gente faz gols, né? E às vezes o gol que interessa. Não, às vezes não. Sempre o gol que interessa. Às vezes o Palmeiras não é melhor na partida, mas faz os gols, que é o importante. E teve um gol anulado que pode fazer falta. Espero que não faça aqui em casa, que o Palmeiras consiga, né, vencer. Mas é um gol que pode fazer falta lá na frente. E foi muito mal anulado. Eu quero saber sua opinião sobre isso. Bom, gente, do primeiro tempo foi isso. Na verdade, o Palmeiras teve muitas boas chances. Até fez um primeiro tempo ok, né? O Palmeiras correu alguns riscos lá atrás. Teve até o Luan dando algumas bobeiras ali. Mas depois conseguiu acertar. E nós conseguimos, né, fazer um bom primeiro tempo. Como eu falei, o Palmeiras poderia ter fechado o primeiro tempo com o placar ainda melhor. Mas o bom disso tudo, a gente... Que nem eu falei, o Palmeiras sofreu um pouquinho lá atrás. Mas o Jailson não fez tantas defesas assim. Não podemos dizer, nossa, o CRB sufocou o Palmeiras e era pra ter metido uma goleada. Teve um monte de chances. Não. Eles também não conseguiam se aproximar tanto. Só no comecinho que eu vi o Palmeiras um pouquinho perdido. Viu o Abel falando... Não lembro pra quem que ele falou. Eu sei que ele falou assim, ah, faz o simples. Foi pro Renan. Eu não lembro pra quem que eu escutei ele gritando ali pra fazer o simples. E depois que o Palmeiras fez o simples, foi aí que saiu o gol, né? Segundo tempo. Falei, ah, com esse resultado favorável, o Palmeiras vai entrar melhor, mais ligado na partida. Não, mas gente, foi horroroso o segundo tempo. Foi o que eu tô falando pra vocês pra tirar aquele cochilo. Eu só não cochilei hoje, né? Só não dei umas cochiladas hoje, porque eu tomei aqui um energético antes desse jogo. Porque eu falei, eu preciso tomar, porque eu tô sentindo que eu preciso ficar acordada os 90 minutos. Que hoje é aquele dia que se eu não tomar uma energética, eu não aguento chegar até 11h30 e acordada. E eu tava certa, né? Porque o segundo tempo, pelo amor de Deus. Acho que logo no comecinho, eu não lembro qual foi o jogador que teve uma boa chance. Foi isso no segundo tempo. Foi isso e no finalzinho o Wesley, depois que entrou. Só. Foi os únicos lanças que eu anotei. Vamos pra substituições e pra alguns jogadores individuais aqui. O Lucas Lima saiu. O Scarpa saiu. E entrou o Rafael Veiga e o Zé Rafael. O Lucas Lima ter saído, na verdade, a hora que eu vi lá a substituição, eu falei, putz, é mesmo o Lucas Lima tava jogando. Lembrei que esse ser humano, que ganha um milhão, estava em campo. O Scarpa saiu puto da vida, tá? Ele chutou o banco de reservas, jogou uma garrafa de água no chão. E aí eu vi muita gente chamando ele de mimado e criticando a atitude dele. Mas eu prefiro um jogador que saia puto, porque quer continuar em campo. Quer continuar tentando do que ver o Lucas Lima andando. Tanto faz, tanto fez. Não consegue ser reserva do time B pra jogar contra um time de série B. Eu acho que o Scarpa fica mais puto. Eu acho que a razão do Scarpa ficar mais puto é saber que ele estava jogando ao lado do Lucas Lima, né? E olhar pro lado e falar, putz, velho, como que eu vou me sair bem jogando ao lado do Lucas Lima? E eu não achei o Scarpa tão ruim na partida. Ele até fez alguns... Ele teve até alguns lanços bons. O Scarpa é bom pra cobrar faltas, escanteios. Então ele estava ali pra isso. Eu não entendi até a saída do Scarpa pra colocar o Zé Rafael. O Zé Rafael entrou e assim, não ouviu o nome dele. Então eu não teria tirado o Scarpa principalmente pra colocar o Zé Rafael no lugar. Então essa substituição eu questionei um pouquinho. Aposto que vocês aí também. Depois saiu o Willian, entrou o Luiz Adriano. Saiu o Wesley, também entrou o Felipe Melo. Não. Entrou o Wesley, esse é o Felipe Melo, tá certo? E entrou o Michel e saiu o Rony. O Wesley no finalzinho, como eu falei, recebeu uma bola do Veiga e quase fez o gol. Acho que no segundo tempo foi o melhor lance ali do Palmeiras. E o Michel não deu pra analisar muito, né? Foi bem no finalzinho. O Luiz Adriano entrou também, não mudou muita coisa. O Veiga, mais uma vez, sumidão. Apesar de que a bola que eu falei que quase o Wesley fez foi recebida. Foi o Veiga que tocou. Mas foi isso, gente. Individualmente alguns jogadores ali estão deixando a desejar. E me preocupa uma coisa que eu vinha comentando com vocês. O Palmeiras voltou a jogar apenas um tempo só. Joga um tempo bem, o outro não. E isso me preocupa que eu lembro disso desde a época do Luxemburgo. Eu comentava sempre aqui com vocês. Então, isso me deixou um pouquinho incomodada. Eu quero saber a sua opinião. Tô feliz, sim, com a vitória. Lógico, eu não estou desmerecendo a vitória do Palmeiras. Mas nós precisamos analisar jogo a jogo. Fazer algumas críticas pontuais. Falar de alguns jogadores, né? Individuais, porque às vezes o individual que ganha um jogo, um passe, uma raça, né? Que às vezes a gente até fala que o Rony tem bastante. Enfim, torcedor. Eu quero muito saber a sua opinião desse jogo de hoje. Aí, deixe aqui nos comentários. Ah, eu ia finalizar e esqueci de falar do Imperiúro. Pra quem tá perguntando, porque hoje, assim, do esquema, hoje o Abel não estava com três zagueiros, né? Mas, na minha opinião ali, o Lucas Lima tava mais de ala. O Mike tava mais atrasado ali, jogando mais, pra mim, de zagueiro. Mas, no esquema, ele tava com dois zagueiros. O Imperiúro não entrou, porque o Imperiúro tem contato com o Palmeiras até o finalzinho de junho. E ele não jogou a Copa do Brasil, porque se o Palmeiras não renovar com ele, que eles estão em negociações ainda, ele pode jogar por outro clube na Copa do Brasil. Então, por isso que ele não atuou hoje, tá bom? Só pra informar vocês. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido nesse pós-jogo. A gente se vê amanhã com mais informações do Palmeiras. Até mais. Durma tranquilo e avante, palestra.